O KC-390 é o vetor preferido pela República Tcheca para fortalecer a sua aviação de transporte. A esperança é que o acordo seja fechado já em 2024, ou no máximo em 2025. A informação foi dada pelo comandante da Força Aérea do país, em entrevista. O jato brasileiro tem mais autonomia, velocidade e capacidade de acomodar mais cargas do que os atuais concorrentes de sua categoria. Além de realizar o transporte de veículos blindados, o cargueiro brasileiro também pode efetuar reabastecimento em voo. O militar destacou que o KC-390 atende às necessidades operacionais do país e atualmente é o preferido das Forças Armadas.